Após uma semana de trabalho insuportável, este homem acreditava que nada mais poderia piorar. Sua cabeça doía, o peso das últimas semanas o esmagava. No entanto, assim que entrou em casa, ele percebeu que tudo pelo que havia lutado estava prestes a ruir. Sua esposa, em um momento de descuido, revelou sua traição e planos de divórcio. Ela queria fugir com outro, e metade de todos os seus bens. Desesperado e traído, ele decidiu desaparecer, mas o destino tinha outros planos. Olá a todos! Antes de começar, acredito que esta história seja fictícia, mas ainda assim a achei bem interessante. Então peço que dê uma chance. Vamos para a história. Minha esposa queria metade de tudo que eu possuía no divórcio depois de dormir com o ex dela. Então, eu desapareci sem deixar rastro. Achei que o dia não poderia piorar, mas eu estava enganado. A semana inteira no trabalho tinha sido horrível, e para completar, meu chefe, o presidente da empresa, me chamou ao escritório para me repreender por um erro cometido por outra pessoa. Ao chegar em casa, encontrei o carro da minha cunhada bloqueando a entrada da garagem, me impedindo de estacionar na frente de casa. O filho adolescente do vizinho e seus amigos haviam enchido a rua com carros estacionados, me forçando a estacionar três casas depois. Ao entrar em casa, eu me perguntei, por que me incomodar? Meu relacionamento com a irmã da minha esposa, Susan, sempre foi tenso desde o dia em que nos conhecemos. Eu não conseguia entender o motivo, mas parecia que ela tinha uma antipatia imediata por mim. Além disso, eu não tinha muita esperança de ter uma noite íntima com minha esposa, Janice, já que não éramos íntimos havia quase um mês, apesar dos meus esforços persistentes. Ao chegar na entrada de casa, notei uma lixeira vazia na calçada e a levei para o lado da casa, através do portão lateral, colocando-a ao lado da porta dos fundos. Ao entrar na cozinha, ouvi música e a conversa da minha esposa e da irmã na sala de estar. Peguei uma cerveja da geladeira, dei um gole antes de ir em direção à sala. No entanto, uma frase que ouvi na porta me congelou no lugar. Deus, ele me pegou três vezes hoje. Não foi minha cunhada quem disse isso, mas minha amada esposa. Desde que Brandon voltou no mês passado, eu simplesmente não consigo me saciar dele, minha esposa confessou. Eu conhecia Brandon como ex-namorado da minha esposa, que a havia deixado e se mudado. Curiosa, a irmã da minha esposa perguntou, então, o que você vai fazer agora? Janice respondeu, Brandon quer que eu me mude com ele, então vou procurar um advogado e pedir o divórcio. Este é um estado de comunhão de bens, então vou ficar com metade de tudo. Eu já tinha ouvido mais do que o suficiente. Normalmente, segui em direção à porta dos fundos e refiz meus passos até ao carro. Abri a porta e me afundei no banco do motorista. Agora, percebendo o motivo pelo qual fui negado qualquer intimidade. Minha esposa estava compartilhando isso com outra pessoa, e agora ela queria metade de tudo. A pior parte era que o estado provavelmente lhe concederia isso. Janice e eu nos casamos há apenas 3 anos. Ela largou o emprego logo após o casamento, e quando estava em casa, nunca mexia um dedo. Eu contratava uma empregada 3 vezes por semana para limpar a casa e lavar roupa, e nesses dias, ela preparava o jantar. No restante do tempo, ou eu cozinhava, ou ela pedia comida para a viagem. Sei o que você deve estar pensando, mas o amor me cegava. Ela me mantinha feliz proporcionando bom sexo, pelo menos até um mês atrás. Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos, uma perda devastadora tanto para meu pai quanto para mim. Meu pai fez o melhor que pôde para me criar direito, e nos tornamos muito próximos. Perdê-lo para um motorista bêbado quando eu tinha 23 anos foi um golpe significativo, ocorrendo apenas um ano antes de eu conhecer Janice. Herdei quase 2 milhões e meio do meu pai, e com a orientação de um bom corretor, mantive o dinheiro investido sabiamente. Apesar das tentativas de Janice de gastar cada centavo que eu ganhava, eu tinha mais algumas centenas de milhares em poupança. Nunca toquei na herança, deixei a crescer, mesmo na economia atual. Eu tinha o suficiente para viver confortavelmente, e não precisar gastar. Meu amor por Janice nos levou a ignorar um acordo pré-nupcial, um erro tolo que muitos cometem ao achar que o casamento vai durar para sempre. Esse descuido significava que ela poderia potencialmente tirar quase um milhão e meio de mim, tudo pelo privilégio de abrir as pernas. O Estado parecia mais do que disposto a apoiar essa forma legalizada de exploração. Ela mencionou contratar um advogado, o que indicava que ainda não estava pronta para me servir os papéis. Eu sabia que tinha algum tempo para agir. Formulando um plano, me sentei no carro, observando o espelho retrovisor até ver o carro da minha cunhada sair e ir embora. Liguei o carro, fiz uma volta e voltei para a minha entrada. Ao entrar em casa, Janice não estava em lugar algum, então fui para a cozinha pegar outra cerveja, abri a garrafa e dei um longo gole enquanto contemplava meus próximos passos. Ah, aí está você, querido. Não ouvi você entrar. Janice me cumprimentou entrando na cozinha. Ah, oi querida, acabei de chegar. Foi um dia longo. Respondi com um sorriso amoroso, determinado a desempenhar o papel de maneira convincente, assim como ela fazia. Não tive tempo de pedir nada para jantar, ela disse com um leve biquinho. Embora eu quisesse dizer, isso é porque você passou o dia com seu namorado, compartilhando todos os detalhes com sua irmã, o que saiu foi, tudo bem, querida, vou apenas esquentar as sobras de ontem à noite. Ela me deu um doce sorriso, beijou minha bochecha e anunciou que ia subir e relaxar em um banho quente. Sorrindo e acenando, pensei, sim, tem que lavar tudo isso. Quando ela saiu, peguei um prato de arroz frito e comi frio, enquanto tomava mais duas cervejas. Depois de jogar o recipiente vazio fora, me retirei para o escritório e me acomodei na poltrona. Passando pelos canais, acabei assistindo um filme antigo. Quando Janice voltou cerca de meia hora depois, ela se sentou no sofá até o filme terminar. Ao se levantar, afirmou estar cansada e que ia para a cama. Pois é, cansada de ser infiel. Disse que assistiria ao noticiário e a seguiria mais tarde. Na verdade, não prestei atenção ao filme. Minha mente estava ocupada tramando meu próximo movimento, sabendo que não poderia fazer muito até segunda-feira. Suportei os próximos dias trabalhando no quintal no sábado e jogando golfe com os amigos no domingo. Na segunda-feira, liguei para meu corretor, que gerenciava minha carteira de investimentos da herança, e mandei liquidar tudo. Estar em um cargo de alta gestão me permitiu sacar rapidamente minha aposentadoria. Penalidades que se danem. Na quinta-feira, eu estava pronto para agir. Voltando para casa com minha supostamente amorosa esposa, informei-a de uma emergência, explicando que precisaria viajar por uma semana a trabalho. Arrumei duas malas, era tudo o que eu precisava. Quando nos mudamos para esta casa, guardei tudo o que era importante para mim. Nada disso combinava com o gosto dela, então não havia mais nada que eu desejasse. Os móveis eram escolhas dela, e francamente, eu não me importava nem um pouco com isso. O lado positivo dessa situação era que estávamos alugando a casa, então eu não tinha nenhum investimento financeiro nela. Recentemente, havia vendido meu apartamento, e estávamos no processo de encontrar a casa certa para comprar. Quando digo certa, quero dizer de acordo com os padrões dela. Até agora, nenhuma das casas que vimos parecia atender aos critérios dela. Numa manhã de sexta-feira, dei um último beijo no rosto da minha esposa e carreguei minhas malas para fora, colocando-as no meu Lexus, e dirigi embora sem olhar para trás. Minha primeira parada foi na casa de um velho amigo, Jake, em quem eu confiava completamente. Ele ficou surpreso quando sugerei trocar os títulos do meu carro pelo veículo dele, um 4x4 mais velho, mais reformado. Confidenciei a ele sobre minha situação, e uma hora depois, eu estava a caminho do oeste. Duvidava que alguém pudesse me conectar a esse veículo, e Jake prometeu manter o carro que trocamos escondido na garagem por um tempo. Nos próximos quatro dias, paguei tudo em dinheiro. Cancelei todos os nossos cartões de crédito para evitar deixar rastros. A maior parte do meu dinheiro agora estava guardado em uma conta em outro país, graças ao meu corretor. Eu tinha um sistema organizado com ele para transferências de fundos quando necessário. Tinha dinheiro suficiente guardado no SUV para durar um tempo. As noites sozinho em motéis foram as mais difíceis. Na última semana, estive muito ocupado executando meu plano para refletir sobre o que havia acontecido comigo pessoalmente. Eu amava Janice. Eu não teria me casado com ela se não amasse. Revi vários cenários hipotéticos em minha mente, mas no final, concluí que não havia muito o que eu pudesse ter feito de forma diferente. Mesmo que soubesse que o ex-namorado dela havia voltado, duvido que poderia tê-los mantido afastados. Cheguei a duas conclusões. Ela provavelmente nunca me amou de verdade, e a culpa era minha por ter sido ingênuo o suficiente para me casar com ela. No quinto dia longe de casa, me vi sentado em um pequeno restaurante de uma cidadezinha em Montana. Pensei no que minha supostamente amorosa esposa estava fazendo, já que, a essa altura, ela deve ter descoberto que todos os cartões de crédito foram cancelados, e que nossa conta bancária estava sem dinheiro. Meus pensamentos foram interrompidos por um casal mais velho na mesa ao lado, cuja conversa calma eu não pude deixar de ouvir. O homem, que parecia estar na casa dos 50, estava dizendo à esposa ruiva que desejava uma mão extra para ajudar na fazenda. Infelizmente, eles não podiam contratar ninguém até que os bezerros atuais estivessem prontos para o mercado. Mesmo assim, encontrar alguém disposto a trabalhar pelo que poderiam pagar era um desafio. Terminando a última mordida da minha refeição, levantei e me aproximei da mesa deles, pedindo desculpas por estar ouvindo a conversa, mas sugerindo que talvez eu pudesse ajudá-los. O homem me examinou, me avaliando. — Não vejo como você poderia fazer isso. Se ouviu o que estávamos falando, sabe que não posso te pagar nada. — E se eu só precisasse de um lugar para ficar em troca do meu trabalho? — Propus. Seus olhos se estreitaram. — Querida, nos dê licença enquanto eu falo com esse jovem lá fora. Ele se levantou e esperou que eu o seguisse. Uma vez no estacionamento, onde nossa conversa permaneceria privada, ele se virou para mim. Eu o medi, estimando que ele tivesse minha altura, cerca de 1,80m, com ombros largos. E nenhum traço de gordura. Seu cabelo, que um dia foi escuro, estava agora quase todo grisalho, e seu rosto mostrava as linhas de anos de trabalho ao ar livre. — Quem diabos é você? É da fazenda dos Wilson? Ele perguntou com um tom de suspeita. Levantei as mãos defensivamente e disse, — Calma aí, senhor. Não sei nada sobre nenhum Wilson. Quatro dias atrás, eu estava morando no Texas e cheguei aqui esta manhã. Achei que talvez pudéssemos nos ajudar. Ele respondeu, — Se o que você diz é verdade, — Por que quer nos ajudar? Não posso te pagar. O que você ganha com isso? Se está fugindo da lei, não precisamos desse tipo de problema. Respondi, — Talvez eu esteja fugindo, como você disse, mas não do jeito que está pensando. Contei minha história sobre minha esposa infiel querendo me tirar tudo e como eu precisava de um lugar para ficar por um tempo. Não roubei nem matei ninguém, só estou tentando manter o que é meu por direito. Se você tiver um lugar para eu ficar, pagarei com o meu trabalho. Pagarei minhas próprias despesas. E se você achar que não sou útil, é só me dizer que irei embora sem ressentimentos. Ele estudou meu rosto e disse, — Rapaz, se o que você está me dizendo é verdade, acho que seria tolice não te dar uma chance. Mas tenho que te avisar, desde já, os Wilsons estão tentando me forçar a vender minhas terras para eles. Ainda não fizeram nada de errado, mas não duvido que possam tentar. Você pode estar mordendo mais do que consegue mastigar. Informei a ele que era um risco que eu estava disposto a correr. Ele então perguntou sobre minha experiência em fazendas, e foi honesto, admitindo que havia passado alguns verões na fazenda do meu tio no Texas, mas que eu não era um cowboy. Ele estendeu a mão e selamos nosso acordo. Ele sugeriu que eu o chamasse pelo primeiro nome, Bill, e eu me apresentei. Voltamos para o restaurante, onde sua esposa nos aguardava. Ele a chamou. Colleen, este é Carson. Ele vai trabalhar conosco se conseguir aguentar. Ela se levantou e estendeu a mão. Apertei sua mão e ela me cumprimentou calorosamente. É muito bom te conhecer, Carson. Assim como o marido, ela era magra e em boa forma. É um prazer te conhecer também, senhora. Ela respondeu. Meu sobrenome é Buckman, mas pode me chamar de Colleen. Aqui nesta parte do país, não temos muito uso para formalidades. Imediatamente gostei dessa senhora graciosa. Bill sugeriu que voltássemos para a fazenda. Antes de sair da cidade, paramos numa loja de conveniência, e ambos saímos dos veículos. Ele me disse que seria bom comprar algumas roupas adequadas para o trabalho na fazenda. Ao entrar na loja, ele foi calorosamente cumprimentado pelo dono, claramente um cliente regular. Um casaco e um par de botas de montar para a semana. Era o suficiente por enquanto. Da loja geral, era cerca de 20 milhas de viagem até o portão principal de sua fazenda que tinha um arco com o nome, Fazenda Rocking Bee. Esse era o nome da marca de Bill, Rocking Bee. Mais uma milha em uma estrada privada levava até a casa principal. Localizada em uma elevação, a casa de dois andares parecia bem conservada e recém-pintada. Atrás dela, havia um celeiro e vários anexos. A picape que eles dirigiam estava parcialmente carregada com sacos de mantimentos, indicando a viagem semanal deles à cidade para pegar suprimentos. Parei atrás deles, carreguei meus braços com sacolas, e os segui até a cozinha. Em duas viagens, descarregamos o caminhão. Bill me instruiu a dirigir até os fundos, onde me mostrou uma pequena cabana onde eu ficaria hospedado. Ao dar a volta, vi Bill em pé na frente da cabana. Quando saí do carro, ele apontou para a cabana e mencionou que Sam usava uma cabana parecida a alguns metros dali, acrescentando que Sam estava fazendo as rondas e que eu o conheceria mais tarde. Depois de descarregar minhas malas, ele esperou enquanto eu me acomodava na cabana. Havia um único cômodo grande com uma cama encostada em uma das paredes, uma mesa com duas cadeiras, um fogão além em um canto, e um banheiro com um chuveiro simples de pedra. Não era luxuoso, mas era limpo e servia como um lugar adequado para ficar, pelo menos por enquanto, me permitindo assim evitar ser encontrado por Janice. Quando voltei para fora, ele estava sentado na picape e me disse para entrar. Ele me levou em um tour pela fazenda, que abrangia quase 6 mil acres, com alguns poucos acres reservados para cultivo de ração de inverno. A parte de trás da fazenda, montanhosa e coberta de floresta, levava até as montanhas, com um riacho que passava pela propriedade, acessível apenas a cavalo. Ele compartilhou que costumava ter três empregados em tempo integral, mas Sam era o único que restava após tempos difíceis. Sam trabalhava na fazenda há quase 30 anos. Durante as temporadas de seleção de gado para o mercado, eles contratavam ajuda extra. Ele me deixou na pequena cabana e comentou, A propósito, notei que você tem um laptop. Tem uma conexão via satélite com um roteador? Obrigado Elon Musk, então você pode acessar a internet sem fio. O jantar é na casa principal, e normalmente comemos às 6. Ele mencionou antes de ir embora. Em menos de 30 minutos, já estava acomodado, o que me deu tempo para ligar o computador. Como ele havia dito, consegui conectar a internet e rapidamente verifiquei meus e-mails. Havia uma mensagem de Jake, dizendo que Janice tinha me dado como desaparecido à polícia, e que eles estavam investigando o meu sumiço. Isso me deu o que pensar. Jake era o único a quem eu realmente havia contado sobre minha partida, e nem ele sabia para onde eu estava indo. Eu havia enviado minha carta de demissão ao meu antigo empregador, mas não os havia informado pessoalmente sobre minha saída. Pouco antes das 6, caminhei até a casa principal e bati na porta. Bill me chamou para entrar, e ao entrar, vi Colin preparando a comida, enquanto Bill estava ao lado, conversando com um homem que presumisse ser Sam. Bill me chamou. Sam, este é Carson, o novo ajudante que mencionei, pelo menos por hoje. Vamos ver o que ele acha depois de um dia de trabalho. Bill disse com um sorriso largo. Carson, conheça Sam. Sam me deu um sorriso caloroso e estendeu a mão. Ele era um homem grande, com pelo menos 1,90m de altura. Assim como Bill, parecia ter trabalhado duro a vida toda e aparentava ter a mesma idade que Bill. Um detalhe notável, ele era afro-americano. Apertei sua mão, sentindo a força em seu aperto. Bem, rapaz, espero que goste daqui. Eu vou precisar da ajuda, disse ele. Aos 28 anos, eu era praticamente metade da idade dele, então ele me considerava jovem. Respondi, vou dar o meu melhor. Nesse momento, Colin nos chamou para nos sentarmos, pois o jantar estava pronto. Bill e sua esposa sentaram-se nas extremidades opostas da mesa, deixando o Sam e eu entre eles, sentados de frente um para o outro. Na mesa havia uma grande travessa de costeletas de porco, uma tigela enorme de purê de batatas, outra com vagem fresca e um prato cheio de biscoitos claramente caseiros. Nós não comemos nada sofisticado aqui, Carson, mas tem bastante comida e é bem sustenta. Está ótimo, respondi. Enquanto comíamos, perguntei a Bill se ele estava ali a vida toda, e ele respondeu. Sim, meu avô começou esta fazenda e a passou para meu pai. Agora ela pertence a mim e a Colin. Embora, quando eu era mais jovem, eu não tivesse certeza se ela faria parte disso. Tive que afastar todos os homens para ficar com ela. Ele olhou para a esposa e eu pude ver a profundidade do amor que ele sentia por ela em seus olhos. Ela respondeu. Ora, Bill, você sabe que você foi o único homem que eu desejei. Eu só precisava ter certeza de que você me queria o suficiente. Bill seguiu. Minha esposa foi responsável pelos três dias mais felizes da minha vida. O dia em que ela aceitou se casar comigo, o dia em que se casou comigo e o dia em que deu à luz nossa filha, Caitlin. Não havia visto nenhum sinal de uma filha. E Colin deve ter notado meu olhar curioso e disse. Nossa filha está fora no momento. Ela está terminando o doutorado em ciências veterinárias na Universidade Estadual de Dakota do Sul. Ela só conseguiu voltar para casa durante os feriados. Estamos ansiosos para tê-la de volta como diploma. Ela deve voltar para casa em alguns meses. Bill acrescentou. Será bom ter uma veterinária na família. Vai ajudar a cortar alguns dos custos. Depois do jantar, tentei ajudar a limpar a mesa, mas Colin insistiu que era tarefa dela e me afastou. Bill mencionou que o café da manhã seria às 5 horas e 30 que o trabalho começaria às 6. Quando Sam e eu estávamos saindo, notei uma cópia do New York Times de hoje no balcão, provavelmente comprada por Bill na cidade. Perguntei se podia pegar a primeira página emprestada, e ele concordou. Uma vez lá fora, pedi para ele entrar na minha cabana por um momento. Dentro da cabana, peguei minha câmera digital e mostrei a ação como usá-la. Pedi para ele tirar uma foto de mim segurando a primeira página do jornal. Percebi que ele estava curioso, mas não fez perguntas. Ele apenas perguntou se eu tinha um despertador, e eu garanti que sim. Ele disse que me veria pela manhã e foi embora. Eu baixei a foto para o meu computador e a incluí em um e-mail com uma nota para a polícia da minha antiga cidade. A mensagem dizia que eu estava vivo e bem, e que havia saído da cidade por vontade própria. Escolhi um jornal nacional em vez de um local para manter meu paradeiro ambíguo. Enviei o e-mail para Jake e instruiu a usar uma das cafeterias locais com internet gratuita, já que meu e-mail de trabalho provavelmente ainda estava ativo. Dei minha senha para que ele pudesse encaminhar o e-mail original e a foto para a polícia sem deixar rastros. Dessa forma, eu esperava evitar ser incluído em qualquer FBI ou lista nacional de pessoas desaparecidas, assumindo que a polícia provavelmente não alocaria muitos recursos para procurar um marido que fugiu. Eu dormi tranquilamente naquela noite. Na manhã seguinte, acordei às 5, tomei banho, e me vesti a tempo de caminhar com Sam até a casa principal. Depois do café da manhã, Bill instruiu Sam me colocar para trabalhar trocando postes de cerca na parte montanhosa. Segui Sam até o celeiro, onde ele me mostrou um cavalo e uma cela que eu precisaria. Ele parecia satisfeito com a maneira como celeia o grande cavalo marrom, utilizando minha experiência do rancho do meu tio. Em seguida, pegamos duas mulas, as quais prendemos alforges para carregar os postes e uma escavadeira de buracos para os postes. Bill se juntou a nós no celeiro, carregando um rifle Winchester 94, e uma bainha de cela, explicando que era principalmente para a rara ocasião em que precisássemos abater uma vaca doente. Montamos nos cavalos, cada um liderando uma mula, e Sam e eu partimos, seguindo o riacho em direção às colinas. Enquanto cavalgávamos, começamos a conversar e a nos conhecer melhor. Contei a ele como vim parar em Montana, confiando que ele não trairia a minha confiança. Ele, por sua vez, compartilhou suas experiências. Ele se casou logo após o ensino médio, apenas para descobrir sua ex-esposa na cama com outro homem. Em um acesso de raiva, ele quase matou o cara, o que resultou em uma sentença de cinco anos de prisão. Quando foi libertado, Bill foi o único disposto a lhe dar uma chance, e foi assim que ele passou os últimos 30 anos ali. Sam falava com grande respeito de Bill e Colleen, considerando-os como gente da melhor qualidade. Meia hora depois, chegamos à cerca que marcava os limites da propriedade. Sam explicou que nem todos os postes precisavam ser trocados, apenas aqueles que estavam podres ou quase se deteriorando, aproximadamente um a cada três. Ele ficou comigo enquanto troquei os dois primeiros para garantir que eu estava fazendo corretamente. Ele sugeriu que eu trabalhasse até às 16, o que me daria tempo o suficiente retornar, cuidar dos cavalos e das mulas, e chegar ao jantar às 6. Seu último conselho foi seguir o riacho na volta, para não me perder. Ele voltou para casa, me deixando sozinho com o trabalho. Progredi ao longo da linha, substituindo os postes antigos pelos novos. Ao meio-dia, fiz uma pausa e peguei os sanduíches de costeleta de porco que Colleen havia me dado pela manhã. Depois de comer, voltei ao trabalho. Quando o alarme do meu relógio tocou às 4 da tarde, percebi que havia colocado quase todos os postes que as mulas carregaram. Guiando as mulas, segui a linha da cerca até encontrar o riacho e comecei a descer. Pouco antes de sair das árvores, descobri uma piscina natural onde o riacho entrava e saía. Parei para admirar a vista, reconhecendo que aquele era o lugar mais bonito e sereno da fazenda. De volta ao celeiro, tirei a cela dos animais e os alimentei a tempo. Enquanto cuidava dos cavalos, se entrou para acomodar o seu também. Corremos para nos lavar e trocar de roupa antes do jantar, onde apreciamos bifes naquela noite. Exausto, contribuí pouco para a conversa e me retirei logo após o jantar para ir dormir. O sono veio rapidamente, e eu dormi profundamente. Quando acordei, estava dolorido por inteiro. Minhas mãos doíam por usar a escavadeira de buracos para postes, e meus braços, ombros e pernas latejavam. Apesar dos meus treinos regulares, havia uma grande diferença entre uma sessão de duas horas na academia, e um dia inteiro trocando postes de cerca. Quando manquei até a cozinha e fiz uma careta ao sentar, ouvi algumas risadas de Bill e Sam. Até Colleen não conseguiu esconder totalmente o sorriso. No entanto, apesar da dor, eu estava faminto e devorei meu café da manhã com entusiasmo. Pronto para mais um dia de cercas? Bill perguntou, enquanto nos levantávamos da mesa. Eu gemi e respondi, sim, senhor, tentando soar mais otimista do que realmente me sentia. Bill riu. Acho que você pode descansar hoje. Gostaria que você acompanhasse Sam nas rondas. Eu acenei em agradecimento. A primeira tarefa foi limpar os estábulos e trocar o feno. Depois de colocar os cavalos e as mulas no pasto e encher o comedouro, pegamos a picape e começamos nossa inspeção pela fazenda. Nosso objetivo principal era garantir que nenhuma vaca estivesse caída ou separada de suas mães. O conhecimento de Sam sobre a fazenda parecia instintivo, e ele previa facilmente onde o gado estaria, estimando seus números com precisão. Após 30 anos, parecia natural para ele. Quando chegamos ao extremo da fazenda, Sam parou a caminhonete e observou os arredores. Algo em uma das colinas chamou sua atenção, e ele me entregou seus binóculos, apontando para um local específico. Após um minuto, identifiquei dois bezerros aparentemente sozinhos. Perguntei onde estavam suas mães, e ele apontou para duas vacas perto da linha das árvores. São elas ali. Os bezerros devem ter andado perto das árvores, se perderam e continuaram andando. Temos que trazê-los de volta. Perguntei, vamos subir lá a pé? Não, é longe demais. Vamos voltar e pegar dois cavalos. As picapes estavam equipadas com rádios de duas vias, e Sam avisou Bill sobre o que havíamos visto e que estávamos indo buscar os cavalos. Quando voltamos ao celeiro, Bill já havia selado dois cavalos e os colocado no trailer. Tudo o que precisávamos fazer era nos equipar e partir. Sam nos guiou até perto da linha das árvores abaixo de onde estavam os bezerros, e descarregamos os cavalos, montando para subir as colinas. Mais uma vez, os 30 anos de experiência de Sam na fazenda ficaram evidentes, pois ele conhecia o terreno com uma palma da mão. Meia hora depois, fomos devagar atrás dos bezerros e começamos a empurrá-los lentamente colina abaixo. Não consegui conter o riso quando saímos das árvores e os bezerros perdidos avistaram suas mães. Eles correram, berrando para elas, e imediatamente procuraram um lugar para mamar. As vacas maiores ficaram pacientemente paradas, permitindo que seus filhotes se alimentassem. Fiquei impressionado com o quão diferente isso era da minha infância. Naquela noite, o jantar foi frango frito, milho na espiga, e purê de batatas. Com uma energia renovada, falei mais do que na noite anterior e aprendi mais sobre Colleen. Seus pais emigraram para os Estados Unidos da Irlanda quando ela tinha 5 anos. Seu pai, fascinado pelas histórias do Velho Oeste, trouxe a família para Montana, o que explicava o leve sotaque irlandês em sua fala. Crescendo na América, ela ainda manteve a influência de seus pais. No dia seguinte, sentindo-me muito melhor, voltei ao trabalho de trocar postes de cerca após o café da manhã. Sam me ajudou a carregar as mulas, mas desta vez fui sozinho. Seguir o riacho me levou diretamente ao meu destino. Esse dia foi mais fácil que o primeiro, pois eu já havia aprendido algumas técnicas para tornar o trabalho menos cansativo. Pouco antes das 16 horas, coloquei o último poste e voltei para o celeiro, com algum tempo extra. Trabalhei um pouco nos estábulos antes de me limpar para o jantar. No quarto dia, ajudei Sam a fazer reparos em alguns dos edifícios, e no dia seguinte, coloquei mais postes de cerca. Os dois meses seguintes passaram voando, e agora eu assumi a minha vez de cavalgar pela fazenda para verificar o gado. Eu estava na melhor forma da minha vida. Estabelecemos um cronograma em que Sam folgava aos sábados, Bill aos domingos, e as segundas-feiras eram minhas folgas. Eu usava meu dia de folga para lavar roupa e ir à cidade, se necessário. Eu havia me afeiçoado bastante a todos na fazenda. Sam era bem-humorado e tranquilo, e muitas vezes nos sentávamos para conversar depois do jantar. Eu tinha muito respeito por Bill, ele era honesto e trabalhador. Nós nos dávamos muito bem. Colleen era muito gentil com Sam e comigo, mas eu podia ver que ela tinha um espírito forte. Juntos, ela e Bill formavam um ótimo casal. Colleen e Bill estavam ficando animados. No café da manhã de sexta-feira, Colleen me informou que sua filha voltaria para casa em uma semana. Naquele dia, era minha vez de pegar um cavalo e cavalgar pela parte arborizada, verificando se algum gado havia se perdido nas colinas. Pouco depois das quatro da tarde, cheguei ao riacho, virei para segui-lo morro abaixo e cheguei à piscina abaixo da cachoeira. Parei, desmontei, tirei minha camisa, e me ajoelhei ao lado da água. Mergulhando meu lenço na água fresca, comecei a lavar o suor e a poeira do meu rosto e pescoço. Um barulho vindo de águas abaixo chamou minha atenção. Olhei para a direita e vi um cavalo com alguém se aproximando. A princípio, pensei que fosse Colleen, mas logo percebi que era uma versão mais jovem dela. Essa bela mulher só podia ser Caitlyn, com os mesmos olhos azuis cristalinos e cabelo ruivo da mãe. Ela cavalgou até mim e parou a alguns metros de distância. Enquanto eu me levantava para encará-la, ela perguntou em um tom frio. Quem é você, e o que está fazendo nesta propriedade? Respondi, o nome é Carson, e eu trabalho aqui. Ela disse, Apesar da beleza dela, eu estava começando a me irritar com seu tom hostil e então eu disse, é, ouvi isso também. Acho que é por isso que dou risada até o banco todo dia de pagamento. Ela me encarou, deu meia volta no cavalo e o fez galopar com um chute. Eu ri sozinho, coloquei minha camisa de volta, montei no cavalo, e continuei em direção ao celeiro. Mais tarde, descobri que houve um mal-entendido entre Caitlyn e seus pais. Eles achavam que ela voltaria para casa na semana seguinte, mas para a surpresa deles, ela chegou algumas horas depois de eu ter saído. Ela passou a manhã e o início da tarde com os pais, até expressar o desejo de cavalgar, algo que ela não tinha tempo para fazer na faculdade, mas adorava fazer. Então, ela selou um cavalo e foi até seu lugar favorito, a cachoeira e a piscina de água. Acho que, depois de dois meses, eu já era notícia velha, e Bill e Colleen esqueceram de me mencionar. Quando voltei para o celeiro, vi as costas da ruiva desaparecendo lá dentro. Desmontei e prossegui a deixar meu cavalo lá dentro. Caitlyn devia estar procurando o pai e finalmente o encontrou no celeiro. Eu podia ouvir claramente sua voz alta enquanto perguntava. Quem era aquele homem lá na cachoeira? Bill pensou por um momento e disse. Deve ter sido o Carson. Ela acrescentou. Ele disse que trabalha aqui, mas da última vez que estive aqui, você me disse que não podia pagar outro funcionário. Bill respondeu. Bem, ele está certo. Ele trabalha aqui. Mas em relação ao que ele é pago, eu não acho que é da sua conta. Eu ainda mando nessa fazenda, senhorita. Ela resmungou e insistiu. Ele disse que você o paga tanto que ele vai sorrindo todo o caminho até o banco. Nesse ponto, eu já havia entrado no celeiro. Ela estava de costas para mim e não me viu, mas Bill me viu. Ele me deu um sorriso e perguntou. Isso é verdade, Carson? Carson, se você acha que está sendo pago demais, eu posso resolver isso. Ela se virou bruscamente e me encarou. Tirei o chapéu com uma mão e cocei a cabeça com a outra, dizendo. Bem, eu odiaria tirar vantagem de você, Bill. Quanto você pensa em cortar do meu salário? Bill e eu caímos na risada. Ela continuou nos encarando, sem achar graça. Querida, só para você tirar essa ideia da cabeça, Carson fica na cabana ao lado da de Sam. Ela respondeu. E o que mais? Bill respondeu. Isso, e ele tem o privilégio de comer a comida deliciosa da sua mãe. Caitlyn insistiu. Então, você não o paga? Por que ele trabalharia de graça? Bill respondeu. Ele tem seus motivos, e não cabe a mim te dizer. Então, eu acrescentei. Trabalhar para ter a chance de provar a comida da sua mãe vale muito, e eu não acho que ela gostaria de ouvir você dizer que não vale nada. Ela me lançou mais um olhar fulminante e saiu do celeiro furiosa. Bill balançou a cabeça e disse. Ela me lembra muito a mãe dela quando era jovem. Naquela noite, no jantar, Caitlyn se juntou a nós. Ela se sentou ao lado de Sam, do lado oposto da mesa para mim. Ela me deu outro olhar afiado quando entrei na cozinha. Esperei até que todos tivessem servido seus pratos antes de falar. Eu disse em um tom agradável. Sua mãe me disse que você concluiu seu doutorado em medicina veterinária. Sim, foi sua única resposta, sem nem levantar o olhar. Eu continuei. Sam disse que há apenas mais um veterinário na região, e ele está a mais de 30 milhas daqui. Tenho certeza de que você será uma grande ajuda para as pessoas daqui. Ela levantou o olhar com meu elogio, e eu achei que vi seus olhos suavizarem um pouco. Sim, esse seria o doutor Harrison. Ele tem mais trabalho do que consegue dar conta, e muitas vezes é necessário em mais de um lugar ao mesmo tempo. Colleen então acrescentou. Concordo com você, Carson. Nossa Caitlyn poderá prestar um grande serviço. Durante o restante da refeição, Caitlyn conversou com seus pais e com Sam, que estava na fazenda desde antes de ela nascer. Ela não se dirigiu diretamente a mim, e eu, na maior parte do tempo, fiquei quieto. Essa era a recepção dela em casa, e eu sabia que seus pais e Sam queriam ouvir o que havia acontecido na vida dela enquanto esteve fora. Assim que terminei de comer, pedi licença para me retirar. Voltei para minha cabana e verifiquei meus e-mails, e vi que tinha um de Jake. Ele me contou que havia conversado com um amigo dele da polícia, e casualmente perguntou se ainda me consideravam uma pessoa desaparecida. O amigo disse que tudo havia sido arquivado depois que eles receberam um e-mail com a foto que eu havia enviado. Quanto a Janice, aparentemente Brandon a havia abandonado assim que soube que eu tinha desaparecido com todo o dinheiro, e não parecia que Janice conseguiria colocar as mãos em nenhum centavo tão cedo. Claro, ela não conseguia pagar o aluguel da casa em que estávamos morando, e agora vivia em um apartamento na cidade, trabalhando como garçonete. Ela não tinha dinheiro para contratar um advogado para me processar. A achei irônico. Ela aparentemente só havia se casado comigo por causa do meu dinheiro, e o namorado dela só queria pela mesma razão, meu dinheiro. Eu ainda estava trabalhando na substituição dos postes de cerca, mas agora só fazia isso a cada três ou quatro dias. Já havia saído das colinas, e estava em uma área onde podia dirigir o caminhão até o local de trabalho. Era muito mais fácil carregar os postes na caçamba do caminhão do que nas mulas. Na manhã seguinte ao retorno de Caitlin, carreguei o caminhão com postes e dirigi até o ponto onde havia parado. Na hora normal de almoçar, fui até o caminhão e percebi que não havia trazido meu almoço. Se algum de nós fosse trabalhar longe da casa principal o dia todo, Colin sempre se certificava de que tivéssemos um almoço, e acho que esqueci de pegar o meu. Eu poderia ter voltado a casa, mas decidi que pular uma refeição não iria me matar. Cerca de meia hora depois, eu estava ajustando um poste e prendendo o arame quando ouvia um veículo se aproximando. Olhei para trás e vi que era um dos caminhões da fazenda. O caminhão parou exatamente quando terminei com aquele poste. Me virei e fiquei surpreso ao ver Caitlin sair. Ela segurava um pequeno saco na mão, do tipo que Colin colocava nossos almoços. Minha mãe me disse que você esqueceu o almoço, disse ela, empurrando o saco na minha direção. Estendi a mão e peguei. Obrigado, Caitlin. É muito gentil da sua parte, respondi. Olhei dentro do saco e vi que continha dois sanduíches, como de costume. Tirei um e ofereci o outro a ela, mas ela balançou a cabeça, recusando. Dei de ombros e fui me sentar na caçamba do caminhão para comer. Ela caminhou até onde eu estava, a uns cinco pés de distância, e apenas me observou. Continuei comendo, mantendo os olhos à frente. Por que você está aqui? Ela perguntou finalmente. Me virei para ela e decidi provocá-la. Disse, você não pode contar a ninguém. Eu roubei um banco e escondi o dinheiro. Estou me escondendo aqui até a poeira baixar e eu poder pegar o dinheiro de volta. A princípio, os olhos dela se arregalaram. Então, ela me lançou um olhar furioso. Você é um idiota. Ela bufou e se virou para ir embora. Esperei até que ela estivesse na metade do caminho até o carro e então a chamei. Ela ouviu seu nome e parou, virando-se lentamente. Eu disse, me casei com uma mulher que nunca me amou e só queria as coisas que eu podia proporcionar para ela. Acabei aqui porque só queria fugir de tudo por um tempo. Ela me olhou fixamente, e acho que decidiu que eu estava dizendo a verdade desta vez. Ela acenou com a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Enquanto ela dirigia, pensei no que o pai dela havia dito sobre a mãe ser como ela na mesma idade. Ele disse que havia domado, mas eu suspeito que foi o amor deles um pelo outro que era o segredo. Não fazia nem 24 horas que eu havia conhecido Caitlyn, e eu não conseguia imaginar nenhum homem domando aquela ruiva impetuosa. O jantar daquela noite foi praticamente uma repetição da noite anterior. Caitlyn conversou com os pais e com Sam. Eu realmente não me sentia parte da conversa. Afinal, ela não me conhecia, e nós não tínhamos nada em comum. Estávamos quase terminando de jantar quando alguém bateu na porta, e Bill foi atender. Ele voltou para a cozinha acompanhado de um homem da minha idade. Ele era o tipo que as mulheres chamariam de alto, moreno, e bonito, Caitlyn gritou o nome dele animadamente, pulou da cadeira, e o abraçou. Ficou claro que eles se conheciam. Eles começaram a conversar sobre quanto tempo fazia desde a última vez que se viram. Alguns minutos depois, houve outra batida na porta, e Bill foi atender novamente, voltando com outro homem. Este tinha cabelo claro, mas também era bonito. Ele recebeu uma recepção igualmente calorosa de Caitlyn. Me lembrei das palavras de Bill sobre ter que afastar todos os homens ao redor para conquistar sua esposa. Caitlyn era tão cobiçada quanto sua mãe havia sido, pelo menos na aparência. Pedi licença e voltei para minha cabana, mentalmente desejei sorte aos dois caras. No entanto, eu os invejei. Se Caitlyn se tornasse a mulher que sua mãe era, quem conquistasse seu afeto seria um homem de sorte. No dia seguinte, peguei a caminhonete e fui percorrer o rancho. Quando terminei minha ronda, algo não parecia certo. Era cedo o suficiente para voltar e buscar Sam, e fizemos um tour rápido pelo rancho. Havia muitos gados espalhados pelo rancho, mas ele concordou que algo não parecia normal. Parecia que estávamos com falta de alguns rebanhos. Decidimos que no dia seguinte pegaríamos os cavalos e iríamos pelas áreas montanhosas. Conversamos com Bill naquela noite durante o jantar, e ele concordou com o nosso plano. Choveu naquela noite, o que tornaria mais difícil encontrar pegadas. Na manhã seguinte, carregamos os cavalos em um trailer e Bill nos levou até uma extremidade da propriedade. Eu fui até cerca de um terço do caminho pela linha das árvores, e Sam foi mais acima. Seguimos cruzando o rancho pelas colinas e através das árvores. Levou boa parte do dia para chegarmos ao outro lado. Contamos cinco rebanhos dispersos. Bill nos encontrou quando saímos das colinas, carregamos os cavalos no trailer e voltamos. Discutimos a situação e decidimos que a única coisa que poderíamos fazer era ser mais vigilantes. No jantar daquela noite, outro pretendente apareceu para ver Catelyn. Ouvi sua mãe murmurar algo sobre esse ser o terceiro naquele dia. A notícia de que ela estava de volta havia se espalhado, e caras rastejando da floresta começaram a aparecer em busca de sua atenção. Nos quatro dias seguintes, passamos muito tempo vigiando o rebanho. Tudo parecia estar bem, exceto pela perda inicial suspeita. Os pretendentes de Catelyn continuaram a visitá-la. Ela estava em casa há uma semana, e não tinha dito duas palavras para mim desde o dia em que me trouxe o almoço. No quinto dia após o desaparecimento percebido do gado, disse a Bill que queria percorrer a linha da propriedade pelas colinas. Já havíamos verificado todas as cercas ao longo das áreas de pasto e não tínhamos encontrado evidências de que o gado desaparecido tivesse passado por ali. Sam me deixou no lado oeste do rancho, onde o rancho de Bill fazia fronteira com o rancho Wilson. Mais ou menos até o canto sudoeste, eu vi três conjuntos de pegadas frescas de cavalo. Eles atravessaram do lado de Wilson para o lado de Bill da cerca. O curioso é que o arame da cerca ainda estava no lugar. Desmontei e verifiquei os postes da cerca, e vi que os grampos tinham sido afrouxados em cinco postes e mal estavam segurando o arame. Bastava remover os grampos, abaixar o arame, atravessar, e depois recolocar o arame e os grampos para que tudo parecesse normal. Remontei no cavalo e segui as pegadas. Quando cheguei perto do riacho, vi três cavalos amarrados a uma árvore, um pouco acima da cachoeira. Ainda estava a cerca de 30 metros de distância, então desci rapidamente, amarrei meu cavalo a uma árvore e puxei o rifle da bainha. Quando cheguei aos cavalos, pude ver pegadas de botas indo na direção da correnteza. Me aproximei da borda da cachoeira e olhei para baixo, soltando um suspiro de surpresa. Lá estava Katrin na piscina. Ela estava nua como no dia em que nasceu. Fiquei hipnotizado pela visão. Ela nadava na água. Seu corpo nu claramente visível na água cristalina. Caramba, seu corpo era lindo. Um movimento nas árvores à sua direita me trouxe de volta à realidade. Olhei ao redor e vi um homem à direita e mais dois se aproximando da lagoa à esquerda. Levantei meu rifle e atirei. A bala atingiu perto dos pés do homem à direita. Mais um rápido puxão do gatilho e a terra explodiu perto dos dois homens à esquerda. Katrin soltou um grito de arrepiar que ecoou pelas árvores. Me levantei para que todos pudessem me ver e gritei, no chão agora. Não vou errar o próximo tiro. Katrin, fique onde está. Ela não tinha visto os três homens, apenas me viu com um rifle nas mãos e tentou cobrir seu corpo. Um dos homens à esquerda se mexeu como se fosse correr, mas a casca da árvore ao lado dele explodiu quando puxei o gatilho novamente, e ele desistiu e se jogou no chão. Katrin olhou para onde eu havia atirado e viu os dois homens. Ela gritou novamente. Comecei a contar, e antes de chegar a um, os outros dois se jogaram no chão. Imediatamente mandei que colocassem as mãos atrás da cabeça, e eles obedeceram. Rapidamente pedi a Katrin que saísse da água e se vestisse. Ela tentou protestar, mas rosnei para que fizesse o que eu dizia, se vestisse e saísse dali. Ela estava claramente assustada, e eu podia ver que tremia de onde eu estava, mas ela obedeceu e saiu da piscina. Como Vênus emergindo do mar, ela saiu da água, apesar de ela manter as costas voltadas para mim, eu não conseguia tirar os olhos dela. A visão de sua pele clara e o seu corpo perfeitamente esculpido ficaram para sempre gravados na minha mente. Ela colocou apenas o jeans e a camisa, montou em seu cavalo, e saiu rapidamente pelas árvores. Quando ela se foi, ordenei que os homens se levantassem um por um e deitassem de novo. Só quando os três estavam deitados à minha frente, senti um suspiro de alívio. Decidi que era hora de blefar. O que vou fazer com vocês três? Acho que poderia atirar nas suas pernas e assistir vocês sangrarem até a morte. Os três homens começaram a implorar para que eu os poupasse. Eu disse, mesmo que eu os poupe, o pai de Catering vai garantir que a justiça seja feita quando eu contar a eles sobre as intenções de vocês para com sua filha. A menos, é claro, que vocês tenham uma confissão mais convincente para o xerife. Algo como roubo de gado. Pode levar vocês à prisão, mas ao menos garante uma chance de viver. O menor deles cedeu. Sim, nós fizemos isso. Wilson disse que arruinar os buc não garantiria as suas terras. Seu colega mandou ele calar a boca, mas ele retrucou, não vou morrer por maldidas vacas. Antecipando o retorno rápido de Catering e a investigação inevitável de seu pai, decidi ganhar mais tempo. Como esperado, 45 minutos depois, Bill e Sam apareceram a cavalo. Sinalizei para eles e eles se apressaram em subir para onde eu estava. O que diabos está acontecendo aqui? Bill perguntou. Parece que alguns homens de Wilson nos fizeram uma visita indesejada. Eu e segui da cerca até aqui. Catering estava nadando, e esses três estavam tentando se aproximar dela. Olhando para o lado, pressionei o cano do meu rifle contra o pescoço do homem menor. Acredito que este aqui tem algo a confessar para você. Cutucando novamente, ele choramingou. Fomos nós. Pegamos alguns dos seus gados, mas foi Wilson quem nos obrigou. Bill inclinou o chapéu para trás, sorrindo para Sam e disse. Sabe, quando meu avô administrava este rancho, eles enforcavam ladrões de cavalos e gado. Às vezes, a justiça parecia mais simples naquela época. Que pena que hoje temos que ser civilizados. Enquanto Sam ficava de guarda, Bill e eu decidimos escoltar os ladrões de volta. Com os rifles em mãos, caminhávamos atrás deles, com Sam amarrando os cavalos deles e os trazendo na retaguarda. Ao chegarmos aos edifícios, conduzimos os ladrões para o celeiro, colocando-os em baías separadas, com as portas abertas para que pudéssemos vigiá-los sem que vissem uns aos outros. Bill entrou na casa para chamar o xerife, enquanto Sam e eu ficávamos de guarda. Em menos de 30 minutos, o xerife chegou correndo pela longa estrada de uma milha. Bill o encontrou, informando-o sobre os acontecimentos. Propus trazer o menor dos culpados primeiro para o xerife interrogar, e ele concordou. Trouxe o prisioneiro para fora. Inicialmente hesitante, o pequeno ladrão parecia reconsiderar seu silêncio e começou a falar. O xerife olhou para Bill e disse, Parece que temos aqui um caso simples de invasão de propriedade. Honestamente, é um pouco de perda de tempo, mas acho que poderia deixá-lo sob seus cuidados. Vou esquecer que os vi e deixar você cuidar disso. Os olhos do ladrão assustado se arregalaram, e ele começou a falar. Logo o xerife extraiu a verdade e chamou reforços. Em pouco tempo, um comboio de veículos do xerife chegou ao imenso rancho de Wilson. Apesar de sua vasta extensão, o xerife localizou o lugar indicado pelo ladrão, encontrando quase cem cabeças de gado roubadas com a marca do Rocking Bee. No final do dia, Wilson e seus comparsas estavam presos. Em meio à confusão, já passava das nove quando nos reuníamos para o jantar. Caitlyn, sentada à mesa, mantinha os olhos fixos no prato. O que você estava fazendo lá fora? Perguntou Bill, dirigindo-se a ela, já que não tinha tido muita chance de conversar. Eu só estava nadando. Não pensei que alguém fosse me espiar. Ela me lançou um olhar acusador. Eu intervim. Primeiro, Caitlyn, eu não estava te espiando. Eu segui as pegadas dos cavalos até o riacho. Segundo, pense no que poderia ter acontecido se eu não estivesse lá. Duvido que aqueles três estivessem planejando um piquenique ao ver você nadando nua. Colleen comentou. Graças a Deus você chegou quando chegou, Carson. Odeio pensar no que poderia ter acontecido. A conversa mudou e apressamos a refeição. Sabendo que teríamos um dia cheio no dia seguinte. Eu estava saindo da cozinha em direção à minha cabana, quando Caitlyn me chamou. Parei e esperei enquanto ela, de forma rude, perguntou. E aí você gostou da vista hoje? Esperar gratidão foi otimista demais, então eu respondi. Vamos dizer que eu estaria mentindo se dissesse que não foi deslumbrante. Ela bufou e virou nos calcanhares, marchando em direção à casa. Fiquei parado, balançando a cabeça, reconhecendo que havia algo em mim que irritava profundamente. No dia seguinte, Bill teve que ir à cidade para formalizar as acusações contra Wilson. Recuperar o gado roubado levaria vários dias, pois o promotor precisava documentar o caso adequadamente. Sam e eu passamos o dia retocando a pintura de alguns dos edifícios externos. Almoçamos na cozinha, mas Caitlyn escolheu não se juntar a nós, o que para mim estava perfeitamente bem. Bill voltou no início da tarde, mas esperou até o jantar para compartilhar as novidades. Explicou que, como não era um caso de pena capital, Wilson e seus cúmplices seriam libertados sob fiança. Embora ele não previsse mais problemas, nos alertou para ficarmos atentos. Ele olhou para sua filha, sorriu maliciosamente e disse, Se estiver pensando em outro banho nu em breve, talvez devesse levar Carson junto, por proteção. O rosto dela ficou vermelho novamente, e ela saiu correndo para o quarto. Bill e Sam explodiram em risadas, e até Colin não conseguiu segurar o riso. Ri junto com eles, e depois que a risada passou, voltamos à nossa refeição e Bill continuou com suas brincadeiras. Quero realmente te agradecer, Carson. Wilson poderia ter colocado este rancho em sérios problemas financeiros. Você vale cada centavo. Todos rimos juntos mais uma vez. Três dias depois, Bill recebeu a notícia de que poderia recuperar seu gado. Carregamos três cavalos em um trailer e fomos para o rancho de Wilson, acompanhados por uma escolta do xerife. Colin veio junto para dirigir o caminhão e o trailer de volta uma vez que descarregamos os cavalos. Bill, Sam e eu começamos a guiar as vacas de volta para o rancho de Bill. Quando nos aproximamos do rancho Rocking Bee, foi à frente e afrouxei parte da cerca para permitir que o gado cruzasse. Depois de garantir que todo o gado estava de volta ao lugar correto, consertamos a cerca, e voltamos para a casa principal, satisfeitos com o trabalho do dia. Caitlin, nesse meio tempo, havia solicitado sua licença de veterinária. Como o processo de aprovação geralmente levava cerca de 45 dias, ela só poderia cuidar dos animais do rancho de seu pai por enquanto. Eu a via pela propriedade, e, claro, nas refeições. Apesar de seu contínuo silêncio, se eu conseguia fazer contato visual, sempre abria um grande sorriso e levantava as sobrancelhas, sempre o suficiente para deixá-la corada. Duas semanas após o incidente da cachoeira, nos encontramos no celeiro ao mesmo tempo, e perguntei, tem aproveitado alguns nados ultimamente? Ela se aproximou, ficando a poucos centímetros de distância, e me lançou um olhar furioso. Por que você é tão idiota? Dei de ombros, sorri e respondi, por que você é tão irritante? Sua mão direita foi em direção ao meu rosto, mas reagi rapidamente, agarrando seu pulso antes que ela pudesse me acertar. Não desistindo, ela tentou com a esquerda, mas também a segurei. Empurrei suas mãos para trás, prendendo-as, forçando seu corpo contra o meu. Lentamente, abaixei meu rosto em direção ao dela. Ela me olhou, mas não fez esforço para se soltar. Então eu disse, se você fosse minha esposa, eu te colocaria sobre meu joelho e te daria uma boa palmada. Tentando se afastar, ela respondeu, Você não ousaria? De repente, soltei suas mãos, e ela caiu para trás, aterrissando de bunda no chão. Não é que eu não ousaria. Acabei de me livrar de uma mulher que não se importa comigo, e não vou desperdiçar meu tempo com outra. Tradicionalmente, era ela quem saía furiosa, mas desta vez foi a minha vez. Saí do celeiro, deixando-a sentada no chão. Só a encontrei de novo no jantar. Como esperado, ela não falou comigo, mas eu não conseguia decifrar o olhar que ela me lançou. Não que eu alguma vez tenha afirmado entender as mulheres. Meu casamento com Janice provou isso. No dia seguinte, eu estava no celeiro cuidando das baías quando Bill entrou. Sabendo que era seu dia de folga no domingo, imaginei que ele quisesse conversar. Me perguntei se Caitlyn havia contado a ele sobre o incidente do dia anterior, e se ele tinha vindo me pedir para ir embora. Parei de trabalhar enquanto ele se aproximava. Então ele disse, Ouvi dizer que você e Caitlyn tiveram um pequeno confronto ontem. Bom, isso respondia a minha pergunta de se Caitlyn havia confidenciado ao pai, mas notei um brilho nos olhos dele. E eu disse, é, acho que você pode dizer isso. Provavelmente foi minha culpa. Ele continuou, Talvez, talvez não. Acho que o problema dela é que ela não sabe o que pensar de você. Primeiro, ela achou que você estava aqui por algum motivo. Depois, você se tornou o herói que a salvou e ao rancho. O que ela não entende é por que você não está correndo atrás dela como os outros rapazes da cidade? Como a mãe dela, na mesma idade, Caitlyn está acostumada a ter os garotos na palma da mão. Ela já teve alguns namorados, mas nenhum durou muito. Não acho que ela realmente os respeitava. Só espero que você não deixe que ela te fazer fugir. Para mim, você é bem-vindo aqui pelo tempo que quiser. Eu disse, obrigado, Bill. Isso significa muito para mim. Quanto a Caitlyn, vou parar de provocá-la. E com sorte, podemos viver e deixar viver. Ele saiu do celeiro e eu voltei ao trabalho. Passei o resto do dia refletindo sobre as palavras de Bill. Se Caitlyn queria me entender, agir civilizadamente e ter uma conversa seria mais eficaz do que sua abordagem atual. Quanto a persegui-la como os outros, isso simplesmente não estava nos planos. Ela não se juntou a nós para o jantar naquela noite, um tópico que ninguém mencionou, e eu também não perguntei. No dia seguinte, mantive minha rotina, acordando às cinco, como de costume, mesmo no meu dia de folga. Após o café da manhã, quando Sam e Bill saíram para trabalhar, fui buscar minha roupa suja. Bill tinha investido em uma lavadora e secadora comerciais, o que me permitia lavar todas as minhas roupas de uma só vez. A lavanderia ficava ao lado da cozinha, então, enquanto minhas roupas lavavam, me sentei à mesa da cozinha, comendo e conversando com Colleen. Caitlyn entrou, algo incomum para o café da manhã, já que geralmente optava por comer mais tarde. Colleen perguntou sobre meus planos para o dia, e eu disse que estava pensando em ir até a cidade. Então perguntei se ela queria que eu pegasse algo para ela. Ela disse que, se eu não me importasse, havia algumas coisas que ela precisava. Eu garanti que não me importava. Nesse momento, Caitlyn interrompeu, Posso ir à cidade com você? Estava planejando ir à loja para comprar algumas coisas, e parece um desperdício de gasolina dirigirmos em dois carros. Olhei surpreso e disse, claro, ficarei feliz em te dar uma carona. Depois do que aconteceu ontem, eu não esperava que ela falasse comigo, muito menos que quisesse ir junto. Disse a ela que sairia em cerca de uma hora e meia, depois que minhas roupas estivessem lavadas e guardadas. Ela me garantiu que estaria pronta. Ela terminou de preparar algo para comer e se sentou à mesa, permanecendo em silêncio enquanto colhia e eu continuávamos nossa conversa. Mais tarde, ao sair da minha cabana, ela apareceu pela porta dos fundos, deslumbrante em um vestido de verão turquesa que combinava com seu cabelo ruivo. Ficou evidente que ela queria que eu anotasse. Enquanto segurava a porta do passageiro para ela, eu observei enquanto entrava no carro. Partimos, e durante a primeira metade da viagem, ela ficou quieta, observando a paisagem. De repente, ela disse, Achei que você ia me beijar ontem. Olhei para ela, mas ela parecia estar olhando pela janela lateral, e eu não conseguia ver seu rosto. Então eu disse, Bem, embora isso pudesse não ter sido desagradável, eu tenho uma regra de não forçar afeto indesejado em mulheres que não estão receptivas. Pelo canto do olho, vi sua cabeça girar rapidamente e percebi que ela estava me encarando. Ela ficou em silêncio, mas notei seus olhares ocasionais na minha direção. Paramos na loja e entramos. Eu precisava pegar alguns pares novos de jeans e camisas, enquanto ela tinha uma lista de coisas que sua mãe queria. Uma hora depois, tínhamos carregado tudo. Ainda precisava ir à loja de ferragens para pegar algumas coisas para Bill, mas já era hora do almoço e eu estava com fome. Sugeri que parássemos para comer algo, e ela concordou. Paramos no mesmo restaurante onde conheci Bill e Colleen pela primeira vez. Sentamos numa mesa um de frente para o outro e fizemos nossos pedidos. Enquanto sentávamos em silêncio, comecei a pensar que talvez eu devesse ter ido direto à loja de ferragens e voltado para o rancho. Nesse momento, a porta se abriu e três caras entraram. Reconheci dois deles como os que costumavam ir atrás de Catering. Eles vieram direto para nossa mesa, com dois se sentando ao lado dela enquanto o terceiro ficou em pé atrás de mim. Eles me ignoraram e começaram a conversar com ela. Me levantei e indiquei ao terceiro para se sentar enquanto eu me mudava para a mesa ao lado. Quando a garçonete trouxe nossa comida, chamei-a e pedi que colocasse meu prato à minha frente. Comi rapidamente, sem prestar atenção à conversa na mesa de Catering. Deixando algumas notas sobre a mesa para cobrir nossas refeições, me levantei. Catering mal havia tocado na comida, e seu prato ainda estava cheio. Vou até a loja de ferragens. Posso passar aqui mais tarde para ver se você está pronta para ir, disse, interrompendo a conversa deles. Ela empurrou o prato e se levantou, dizendo... Foi bom ver vocês de novo, mas tenho que ir. Os caras tentaram protestar, com um deles até oferecendo uma carona para ela. Ela recusou e me seguiu até o carro. Dirigimos até a loja de ferragens, e ela ficou no veículo, aparentemente furiosa. O silêncio tenso continuou durante o caminho de volta ao rancho. Ao sairmos da rodovia e pegarmos a longa estrada para o rancho, ela perguntou... Por que você fez aquilo? O quê? Respondi, sem saber ao certo a que ela estava se referindo. E para a outra mesa? Ah, isso? Bem, achei que você preferiria passar tempo com seus amigos. Além disso, eu não queria ficar no meio da competição deles pela sua atenção. Você realmente é um idiota! Ela retrucou de forma afiada. Sabiamente, fiquei em silêncio. Eu não tinha desejo algum de retrucar suas patadas enquanto dirigia. Ao chegar em frente à casa principal, e assim que abri a traseira do SUV, ela pegou o que podia carregar e levou para dentro da casa. Peguei mais algumas sacolas e a segui pela porta dos fundos. Ela largou tudo em cima da mesa da cozinha sem dizer uma palavra à mãe, e logo saiu em direção ao quarto. Coli e me olhou, questionando. Eu dei de ombros e disse, acho que sou um idiota. Coli e riu e se aproximou, colocando a mão no meu braço. Nunca vi ninguém causar esse efeito na Caitlyn como você parece causar. Acho que nasci para apenas irritá-la, respondi. Não tenho tanta certeza disso. Ela disse, me deixando confuso. Voltei para minha cabana e guardei minhas roupas novas. Decidindo ficar recluso, fui ao celeiro e selei um cavalo. Saí para cavalgar e acabei no topo da cachoeira. Com o tempo agradável, amarrei o cavalo a uma árvore e sentei à beira da queda d'água, olhando para o riacho calmo. Fiquei ali por meia hora, talvez mais. Caitlyn apareceu cavalgando abaixo de mim e desceu do cavalo. Para evitar ser acusado de espiar caso ela estivesse prestes a nadar nua de novo, peguei uma pedra e joguei na água, criando um respingo. Ela olhou ao redor, procurando a origem do barulho e me avistou. Esperando que ela fosse embora, fiquei surpreso ao vê-la montar de novo e subir até onde eu estava. Ela amarrou o cavalo ao lado do meu e caminhou em minha direção. Me levantei e dei alguns passos para longe da borda, caso ela estivesse planejando me empurrar. Você é um idiota, ela disse, parando a poucos centímetros de mim. E você ainda é irritante? Retruquei. Dessa vez, não esperei pelo tapa. A agarrei pela cintura e a beijei. Rapidamente soltando-a logo em seguida. Tentei me afastar em direção ao cavalo, mas ela agarrou meu braço e me virou de volta. Fiquei pasmo quando ela colocou as mãos atrás do meu pescoço e me puxou para outro beijo. Nos encontramos em um beijo apaixonado novamente. À medida que a paixão crescia, nossas roupas desapareceram, e tivemos um momento maravilhoso juntos. Gradualmente, nossas respirações se normalizaram, e permanecemos abraçados em silêncio. Nos vestimos, montamos nossos cavalos e voltamos. Após cuidar dos cavalos no estábulo, ela se virou e caminhou em direção à casa principal. Atordoado e sem dizer uma palavra, voltei para minha cabana e entrei no chuveiro. Uma coisa que ficou clara para mim, eu nutria sentimentos muito mais fortes por esse momento cativante do que havia admitido para mim mesmo. Mal tive tempo de me vestir para o jantar. Ao entrar na cozinha, Bill, Colleen e Sam já estavam presentes, mas Caitlyn não estava em lugar nenhum. Quando nos sentamos, ela entrou, escolhendo a cadeira ao meu lado, em vez de seu lugar habitual ao lado de Sam. Bill e Colleen trocaram olhares enquanto Caitlyn apenas sorriu docemente. Durante o jantar, ela conversou animadamente. Apesar da curiosidade de seus pais, eles se abstiveram de perguntar o motivo da boa disposição da filha. Depois do jantar, ela ajudou a mãe a limpar a cozinha, enquanto Sam e eu voltamos para nossas cabanas. Logo após me deitar, ouvi uma batida suave na porta. Vestido apenas com meus boxes, abri a porta e Caitlyn entrou silenciosamente, encontrando o caminho até meus braços. Compartilhamos um beijo terno, e ela me guiou de volta para a cama, se juntando a mim depois de tirar suas roupas. Mais uma vez, fizemos amor antes de adormecermos juntos. A chegada bruta das 5 da manhã me levou a desligar o alarme. Com muita relutância, consegui sair da cama. Acendi a luz do banheiro, me vesti para o dia e deixei um beijo suave na cabeça dela antes de sair da cabana. Durante o café da manhã, não pude deixar de notar os olhares atentos de Bill e Colleen. Me perguntei se eles sabiam onde a filha tinha passado a noite. Após a refeição, carreguei a caminhonete para mais um dia de trabalho com os postes de cerca. Trabalhar sozinho no rancho me deu muito tempo para refletir. Meus pensamentos vagaram para o meu passado recente, espantado que apenas 3 meses tivessem se passado desde que deixei minha esposa. Parecia uma eternidade. Pensei no quanto Bill, Colleen e Sam significavam para mim, e então, meus pensamentos se voltaram para a bela Catelyn e os momentos que compartilhamos no dia anterior. Refleti sobre a possibilidade de encontrar o tipo de amor que os pais dela representavam. No almoço, percebi mais uma vez que havia esquecido de trazer minha refeição. Quando o pensamento me ocorreu, ouvi uma caminhonete se aproximando rapidamente. Catelyn saltou, correndo em minha direção com uma sacola na mão. Ela se jogou em meus braços, me beijando apaixonadamente antes de me entregar a sacola. Ignorando a comida, a puxei para outro beijo ardente. Embora eu não tenha colocado tantos postes de cerca naquele dia, coloquei meu poste nela algumas vezes. Entre nossos momentos de paixão, também encontramos tempo para conversar. Contei a ela detalhes da minha vida anterior, explicando como minha ex-mulher havia me traído. A única maneira de eu ir embora é se você me pedir para ir, eu a tranquilizei. Ela eventualmente voltou para casa, e eu terminei meu trabalho do dia. Depois de tomar banho e me trocar, ela estava na cozinha quando entrei, e novamente, escolheu o assento ao meu lado. No meio do jantar, uma batida soou na porta da frente. Bill atendeu e voltou com o mesmo cara que havia sido o primeiro a procurar Catelyn. Assim que ele se sentou, Catelyn olhou para ele, com uma expressão indecifrável. Estava pensando se você gostaria de dar uma volta, ele sugeriu. Nesta parte do país, onde as opções eram limitadas, dar uma volta era basicamente um anfemismo para sair em um encontro. Agradeço a oferta. Agradeço a oferta, mas acho que meu namorado não iria gostar. Catelyn respondeu. Ela se inclinou e plantou um beijo na minha bochecha. O Mr. Alto e Bonito corou e gaguejou antes de fazer uma saída apressada. Com essa troca, nosso relacionamento agora estava exposto. Olhei para Bill e Colleen, notando sorrisos de aprovação. Sam, por sua vez, exibia um grande sorriso. Nós tínhamos oficialmente nos tornado um casal. Nos dias seguintes, não houve mais visitas de homens locais procurando por Catelyn. Ela deixou claro que não estava disponível. Eu encontrei uma maneira de ajudá-la com seus planos. Ela estava buscando um empréstimo do banco para comprar os equipamentos necessários para o seu negócio de veterinária. O banco estava hesitante em oferecer um empréstimo sem garantias, e a única opção era colocar o rancho como garantia com a ajuda do pai dela. Ela estava relutante em pedir isso a ele. Eu sugeri que ela me desse alguns dias, eu poderia ter uma solução. Entrei em contato com meu banco offshore, abrindo uma conta sob o pretexto de uma empresa de empréstimos fictícia. Catelyn preencheu um pedido de empréstimo no meu computador, que eu havia configurado para ser encaminhado para o meu e-mail. Depois de esperar alguns dias, enviei a ela um aviso de que seu empréstimo havia sido aprovado e que uma transferência bancária seria feita para sua conta. Ela ficou radiante com a notícia, mas questionou por que o empréstimo tinha uma taxa anual de apenas 2%. Expliquei que se tratava de um grupo filantrópico sem fins lucrativos, que oferecia empréstimos a pessoas que acreditavam que contribuiriam para a comunidade. Embora eu pudesse simplesmente ter oferecido dinheiro a ela, sabia que ela era orgulhosa demais para aceitá-lo. Tendo conquistado seu diploma com muito esforço, ela estava determinada a ter sucesso em seus próprios termos. Por volta do tempo da aprovação de sua licença, ela havia comprado uma nova van transformada em um escritório veterinário móvel, equipada com os instrumentos médicos necessários. Assim que a notícia sobre o status de sua licença se espalhou, começaram a chegar ligações de fazendeiros locais solicitando seus serviços. Muitas noites, Catelyn passava comigo na minha cabana. Embora Bill e Colleen estivessem cientes, pareciam não ter objeções. Aos 27 anos, ela era suficientemente madura para tomar suas próprias decisões. Demorou três meses para Wilson e sua equipe irem a julgamento. O caso foi relativamente simples. O menor dos rapazes cooperou com a acusação, recebendo dois anos de liberdade condicional, sem tempo de prisão. Os outros cinco empregados de Wilson pegaram cada um cinco anos de prisão. Sendo ele o cérebro por trás do roubo de gado, Wilson recebeu a pena máxima de 10 anos, e uma multa de 50 mil dólares. Quando ele foi levado para a prisão, iniciei uma investigação sobre ele em seu rancho. Descobri que ele era solteiro, sem família na região, e com todos os seus empregados presos, não havia ninguém para cuidar do rancho. Isso me levou a formular um novo plano. No entanto, antes de colocá-lo em ação, eu precisava resolver alguns assuntos pendentes. Eu tinha que finalizar meu divórcio. A ideia de Janice ficar com metade do meu dinheiro não era algo que eu poderia aceitar. Para conseguir isso, voltei a procurar meu amigo, Jake, buscando sua ajuda mais uma vez. Em vez de enviar um e-mail, liguei para ele e pedi que conversasse com Janice. Queria que ele transmitisse que eu havia tentado entrar em contato e desejava propor um acordo em troca do divórcio. A oferta era simples, 50 mil dólares. Se ela recusasse, nunca mais ouviria falar de mim, e não receberia nenhum dinheiro. Inicialmente, fazendo-se de inocente, ela exigiu saber por que eu havia partido e por que eu não voltaria. A farsa acabou quando Jake revelou que eu sabia sobre seu caso com Brandon, e sua intenção de me divorciar. Com seu jogo exposto, Janice, que ainda trabalhava como garçonete e enfrentava dificuldades financeiras, aceitou minha oferta. Para prosseguir, eu precisava voltar ao Texas e contratar um advogado para elaborar os papéis do divórcio. Katrin não ficou empolgada quando informei sobre minha partida. Expliquei que precisava fechar um capítulo da minha vida e assegurei que voltaria. Inicialmente, planejava deixar meu veículo em estacionamento de longa duração no aeroporto, mas ela insistiu em me levar e estar lá quando eu voltasse. Deixando para trás meu SUV e a maioria de meus pertences, exceto o que coubesse em uma mala, pareceu acalmar suas preocupações. Parti em um domingo, e ao chegar, Jake me buscou no aeroporto. Fiquei com ele e sua família, e me certifiquei de ligar para Katrin todas as noites. Na sexta-feira, toda a papelada estava resolvida. Jake levou Janice ao meu advogado, explicando que ela receberia um cheque de 10 mil dólares imediatamente, com os restantes 40 mil dólares pagos em 60 dias após a finalização do divórcio. Ela assinou os papéis e meu advogado entregou a ela o cheque de 10 mil dólares. Eu nunca precisei enfrentar Janice. Então, percebi que ainda tinha itens pessoais armazenados, lembranças, itens de heranças dos meus pais, anuários, e outros pertences sentimentais. Não querendo voltar depois por eles, aluguei uma van de mudanças e a carreguei. Katrin ficou inicialmente surpresa quando revelei que não estava voltando de avião, mas assim que expliquei que estava trazendo de volta tudo o que era importante para mim, sua empolgação sobre meu retorno cresceu. Levei três dias dirigindo sem parar para cobrir a distância, e ao chegar ao Rancho Rockingby na terça-feira à noite, fui recebido com uma calorosa recepção de todos. Naquela noite, Katrin continuou a me dar boas-vindas calorosas até de manhã, quando finalmente adormecemos, completamente exaustos. Com a primeira parte do meu plano realizada, agora estava pronto para colocar o resto em ação. Isso envolvia várias visitas à prisão onde Wilson estava detido. Meu objetivo era convencê-lo a me vender seu rancho. Inicialmente resistente, continuei apresentando o meu caso. Apontei que ele ficaria na prisão por pelo menos sete anos, e mesmo com bom comportamento, não teria direito à liberdade condicional. Sem ninguém para cuidar de seu rancho, sua casa e construções provavelmente se deteriorariam, e seu gado poderia morrer sem os devidos cuidados durante o inverno. Também levantei a questão de que ele seria bem-vindo de volta após cumprir sua pena. Diante da perspectiva de ruína, ele eventualmente aceitou minha oferta, proporcionando-lhe algo para recomeçar ao ser liberado. O próximo passo foi garantir o financiamento. Eu movi meu dinheiro de volta para o país, confiante de que Janice não colocaria em risco seus 40 mil dólares tomando quaisquer ações precipitadas. Negociei um preço de 5 milhões de dólares com Wilson, que estava abaixo do valor real da propriedade, tornando-o relativamente fácil encontrar financiamento. Fiz um pagamento inicial de 500 mil, e financei o restante. Levou um mês para finalizar tudo. Mantive minhas atividades em segredo de todos, exceto de Caitlyn e Bill. Expliquei a eles que eu tinha assuntos pessoais relacionados aos meus bens que precisavam de atenção. Embora consumisse apenas um ou dois dias da minha semana, abri uma empresa e registrei a terra em nome dela. Com o verão chegando ao fim e a plena estação se estabelecendo, contratei alguém para colher o feno na propriedade. Além disso, empreguei quatro pessoas para viver no local e gerenciar o rancho temporariamente. O capataz mais experiente foi nomeado capataz temporário. Esclareci que, por um tempo, eu seria um proprietário ausente, apesar de minha proximidade. Asegurei a ele que sempre poderia me contatar por telefone, e que planejava visitar o rancho com frequência. O último elemento do meu plano envolvia reformar a casa principal, uma estrutura de dois andares com cinco quartos que precisava de modernização. Apesar da frustração de Caitlyn com meu segredo sobre minhas atividades, nosso relacionamento continuou a prosperar. Meu amor por ela crescia a cada dia, e eu sentia que ela sentia o mesmo por mim. Enquanto isso, seu negócio de veterinária crescia, exigindo que ela estivesse frequentemente na estrada, mas ela permanecia contente e feliz. Chegou um momento em que quase revelei a ela o que estava fazendo. Depois de voltar de uma visita à reforma, ela me pressionou com perguntas. O que diabos está acontecendo, Carson? Você está vendo outra pessoa? Respondi, Deus, não. Juro que não há mais ninguém. Apenas tenho algumas coisas que preciso cuidar. Por favor, acredite em mim. Prometo que vou te contar tudo em breve. Estou pedindo que você confie em mim. Ela examinou meu rosto, buscando a verdade, e disse, Ok, Carson, eu confio em você, mas é melhor você me contar o que está acontecendo em breve, ou eu vou te dar uma surra. Eu a puxei e a beijei com todo o amor que tinha. Com a chegada da primavera e o início da temporada de partos, a reforma da casa principal foi concluída. Era hora de executar a parte final do meu plano. Uma tarde, quando estava sós com Caitlyn, pedi que fizéssemos um passeio de carro. Eu disse a ela, estive pensando. Está na hora de eu deixar o rancho Rocking B. Instantaneamente, seus olhos se encheram de lágrimas e ela disse, Mas eu prometi que não iria embora. Eu havia cronometrado de modo que estivéssemos na entrada do antigo rancho Flying Doll. Entrei e comecei a dirigir pela estrada privada e disse que não estava realmente planejando ir longe. Ela olhou ao redor, claramente confusa. Não tenho certeza se ela tinha ouvido o que eu disse. Então, ela perguntou o que estávamos fazendo na terra de Wilson. Eu adiei minha resposta até chegarmos à casa principal. Disse a ela para vir, que eu queria mostrar algo. Saí do caminhão e fui até a porta para abri-la, segurando sua mão. Levei-a até a porta da frente e abri. Ela perguntou novamente o que diabos eu estava fazendo, que poderíamos nos meter em problemas por isso. Eu disse para ela relaxar, que Wilson não possuía mais o rancho e que deveríamos dar uma olhada, e eu queria saber o que ela achava da casa. Eu a levei para cima e caminhamos pelos quartos e depois descemos novamente. Havia uma grande sala de estar, um aconchegante escritório bem painelado, duas salas configuradas como escritórios, e finalmente, a cozinha. Eu pude ver pelo rosto dela que ela amava a nova cozinha. Havia apenas um quarto com móveis, e era aquele que eu pretendia usar como meu escritório. O restante da casa guardava as decisões dela sobre como ela gostaria de decorá-la. Perguntei o que ela achava da casa, e ela disse que era realmente bonita. Perguntei se ela achava que poderia viver lá, e ela questionou o que diabos estava acontecendo. Eu vi que ela estava confusa e começando a ficar chateada. Eu me ajoelhei e coloquei minha mão no bolso do paletó. Disse a ela que Wilson não era mais o proprietário do rancho, que eu era, e perguntei se ela poderia viver lá como minha esposa. Surpreendentemente, ela perguntou se eu era o proprietário da casa, e eu confirmei. Com a cabeça em empolgação, ela gritou, sim. Então tirei o anel de noivado do meu bolso e o ergui, pedindo-a em casamento. O rosto dela se contorceu e seus olhos se encheram de lágrimas. A princípio, pensei que tinha cometido um erro, até que ela me derrubou de costas e cobriu meu rosto de beijos. Ela então estendeu os dedos para que eu pudesse colocar o anel nela. Ela olhou ao redor da casa com novos olhos, correndo de um cômodo para outro e examinando tudo. Esperei pacientemente até que ela voltasse correndo para meus braços. A casa é linda, eu amei. Ela disse entusiasmada. Eu a levei pela sala até duas portas que se abriam para um corredor. Há dois escritórios, um para você administrar seu negócio, e um para mim. Eu disse, ganhando mais um longo beijo. Levei-a para o escritório com uma mesa e puxei um grande pedaço de papel. Havia um desenho de um portão de propriedade, e sobre ele estava escrito Rancho Duplo C. Ela olhou e perguntou o que significava o Duplo C. Eu disse a ela que significava Rancho Carson e Kytlin. Ela chorou e começou a puxar minhas roupas, e eu entrei na dança. Sentei-a em cima da mesa e inauguramos nosso escritório com amor. Na verdade, nos dias seguintes, fizemos amor em cada cômodo de nossa nova casa. Uma vez que nos recuperamos e nos vestimos, disse a ela que era hora de contar aos pais dela. Ela estava tão feliz que acho que flutuou até o caminhão. Chegamos de volta alguns minutos depois das seis, e Bill, Colleen e Sam já estavam na cozinha para o jantar. Entramos juntos e Kytlin ergueu a mão esquerda e gritou, Vamos nos casar! Colleen pulou e correu para abraçar a filha, enquanto Bill e Sam vieram apertar minha mão e me dar tapinhas nas costas. Então recebi um grande abraço da minha futura sogra, enquanto Kytlin abraçava seu pai e Sam. Quando as coisas se acalmaram, todos nós nos sentamos para jantar. Kytlin esperou até que todos estivessem comendo. Claro, isso significa que vamos nos mudar, disse ela da maneira mais casual possível. O quê? Exclamou Bill, Colleen e Sam ao mesmo tempo. Ela olhou para mim e me instou a contar a eles. Então eu disse, Bem, Bill, você sabe como Wilson queria combinar o rancho dele com o seu? Eu estava pensando que isso poderia ser algo bom. Bill se levantou, parecendo furioso, e disse que de jeito nenhum a Flying Doll iria pegar seu rancho. Eu ri e disse a ele para se acalmar, que não era mais a Flying Doll, mas sim o rancho duplo C, e os novos proprietários estavam sentados à mesa dele agora. Em um estado de confusão, ele perguntou sobre o que eu estava falando. Eu disse a ele que comprei o rancho, e agora o rancho pertence a mim e a Kytlin. Isso significa Carson e Kytlin? Disse Colleen. Ela entendeu imediatamente. Eu disse, Bill, pensei que se combinássemos os dois ranchos, poderíamos administrá-los. Poderíamos dividir o lucro 50 a 50. Ele então disse, Mas o seu rancho é mais do que o dobro do tamanho do meu rancho, e gera muito mais lucro. Eu respondi, Você fez isso a vida toda, preciso da sua ajuda. Gostaria que fossemos sócios iguais. Você ficaria encarregado das operações, e o que você disser, vale. Além disso, também pertence a Kytlin. Assim, estaremos mantendo tudo na família. Ele se sentou e olhou para Colleen. Ela acenou com a cabeça. Ele estendeu a mão para mim através da mesa, e nós apertamos a mão. Droga, Carson, isso vai levar um tempo para me acostumar, mas eu aceito sua oferta. Eu disse, isso significa que teremos mais mãos para supervisionar. E isso significa que Sam será o capataz principal, e agora eu vou poder retirar aqueles postes de cerca que trabalhei tão duro para colocar naquele lado da propriedade. Todos riram de mim. Parte daquela noite foi uma celebração alta e barulhenta. Kytlin passou a noite na minha cabana e me deixou exausto. Chegamos atrasados para o café da manhã na manhã seguinte, mas todos ainda estavam na cozinha quando entramos. Eles estavam esperando por nós para comer, para que pudéssemos dirigir até o rancho duplo C, e Kytlin pudesse mostrar nossa nova casa. Todos ficaram impressionados, e eu vi Kytlin olhar com inveja para a cozinha reformada. Levou um mês para Kytlin e sua mãe decorarem a casa. Ela estava pronta para ser habitada na nossa noite de casamento. Nós nos casamos no nosso rancho. Bill e sua família eram respeitados e bem-vistos, e outros fazendeiros e suas famílias de longe vieram celebrar o dia. Como marido de Kytlin, genro de Bill, e o novo proprietário do rancho duplo C, fui bem-vindo à sociedade deles. Mais tarde naquela noite, finalmente fomos para a cama e ficamos lá, fazendo amor durante a noite na maior parte do dia seguinte. Ainda estaríamos lá, mas no nosso terceiro dia de casamento, levei minha noiva para Fiji para uma lua de mel tropical. Nossa primeira rodada de vendas naquele ano foi muito boa, e enviamos muito gado para o mercado, obtendo um bom lucro. Uma parte significativa foi para quitar empréstimos, mas com o negócio de Kytlin, estávamos levando uma vida confortável. Até construímos uma nova casa para Sam. E agora ele tem uma namorada perto da idade dele que mora na cidade. Pode ser que tenhamos outro casamento em breve. Mais um ano se passou e minha linda esposa acabou de me dar a notícia mais fantástica. Ela está grávida. Vamos ter um bebê. Uma última palavra antes de eu ir. Eu sei que há aqueles que dirão que eu deveria ter aprendido minha lição da primeira vez e feito Kytlin assinar um acordo pré-nupcial. Se sim, então você realmente não conheceu minha Kytlin. Ela não é Janice. Ela trabalha duro em seu emprego e cuida do nosso lar. Ela é filha da mãe dela e compartilha seu amor comigo todos os dias. Comigo e somente comigo. A cada dia que olho em seus olhos azuis, vejo esse amor. Isto nos leva ao fim desta história. Lembre-se, histórias do Reddit não podem ser validadas, e esta deve ser considerada como tal, apenas uma história, compartilhada apenas para seu entretenimento. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira E Rei Gustavinho Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.